E aí pessoal, beleza? Aqui é o JuccaMetal e voltei com o Gameplay 9 de Plague Tale Innocence. Vamos lá, vamos lá. Bom, no Gameplay anterior, estávamos lá no castelo, que aparentemente é um lugar seguro. E... o nosso querido irmão Hugo está sofrendo. O sangue dele está contaminado com alguma coisa. Aparentemente é de nascença, é da família, ancestrais, coisas herdadas geneticamente. E precisamos salvá-los, e o Lucas, que agora está sendo um grande alquimista, precisa de um livro misterioso, um livro secreto, sagrado, enfim. Pois só lá tem um... digamos assim, uma receita para uma alquimia, que ele pode ajudar. Uma alquimia no castelo, é o Tannicol, eles estão sendo evacuados. Deixe-me pensar, a alquimia está aqui, exatamente. E onde há alquimia, você também vai encontrar... A Inquisição. Não é você o inteligente? Não. Você conhece ele? Um cão. Eu trabalhei com ele. Ele foi criado. Então, isso é o julgamento para roubar. A morte. Eu não quero encontrar Arthur com esse tipo de caulha. Vamos, vamos. Mais fácil ladrão nos tempos atuais, né? Isso significa que você não está permitindo morrer. Nunca foi. Eu vou fazer o meu melhor. Aí você vai. Vem, continue. Boa sorte. Você também. Agora... De vários gameplays... Cheio das gentes, cheio de pessoas. Estou alone. Interessante. Esses bachos... O que eles estão fazendo? Tem muitos caminhos a seguir. Não dá para fazer nada ali. Então, ok. Vamos seguir o caminho que temos. A escada. Levando para cima, neste castelo. Este local interessante. Cheio de equipamentos que ela não consegue pegar para usar. Porque ela só tem a pucaria da tiradeira. Tem muitas coisas. Tem gente lá, né? Está tendo uma puta de uma... Caça às bruxas ali. É isso aí. Nada de desistir. Você não viu nada. Foi um vulto. Suma daqui. Não atrapalha a minha beleza noturna. Tem um item aqui dentro. Não desista. Não desista. Muitos caminhos a seguir, não é? Muitos caminhos a seguir. A lei marcial está em vigor. Esta cidade está sob controle da Inquisição. Para abandonar suas casas? Não. Incrível. Por que agora? Interessante. Porra, que legal. Não é legal eu ter morrido. Mas foi legal o cara jogar a lança assim. Eu achei interessante. Até agora todos os inimigos só tinham vindo até mim. Estava da espadada e tudo mais. Ok. Maravilha. Sistema de mortes de lança está funcionando perfeitamente. Já testei. Está aprovado. Vou esperar aquele cara voltar. Vai dar um giro. Eu encho aqui o... A tocha de fogo. O cara não vai nem notar que aquela tocha está apagada agora e estará acesa daqui a pouco. Ele é um Zé Ruela. É um péssimo guarda para variar. Se bem que ele me acertou com a lança aquela hora, né? É um péssimo guarda para variar. Sua cheia. Sua cheia. Sua cheia. Sua cheia. Ah, ele espalha os ratos para lá Ah, maldito Tu nem viu, né? Surdinho Mas contando o barulho de rato também Yes Não tem rato algum Vai entender por que, né? Que isso, cara? Tirou uma da cara do maluco ainda, véi Que sacana Que pilantra Vamos ver o padrão de movimento desse guarda Ele está de costas para mim Ele ficará de costas para mim para sempre? É, parece que sim Então vamos lá Pensando demais Estou realmente pensando demais Não sei se vai funcionar, né? Mas tudo bem Aí tu vem aqui Taca uma little pedra ali Não, maldito 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 Isso aí Aproveita Agora ela pode fazer em qualquer lugar É que muitos itens aqui a gente usa para forjar itens diferentes. Ah, poderia ter pego os itens lá em cima, né, burrão? Vamos subir lá. Ah, vou largar a tochinha aí. O graveto. É isso aí. Não desperdiça não, pô. Coisa feia. Um monte de gente morrendo aí, comido por rato, você desperdiçando itens. Não faça isso, meu cara. Minha cara. Para onde eu vou? Caramba, bicho. Cara, não tem para onde ir, não. Provavelmente o jogo não quer que eu vá para lá. Vamos dar uma olhada na visão de cima. A visão do helicóptero. É, não tem muita lógica que não tem. Não tem coisas ali. É, eu acho que não vai dar certo, não. Será que é inflamável aquilo ali? Olha, galera, eu estou muito na dúvida aqui, viu? Não estou vendo nenhum ponto de incendiar nada. Eu acho que aqui é um lugarzinho bem triste para estar. Vai ter itens ali. Será que eu vou dar a volta? Faço ideia. Não vou arriscar, não. Ela anda muito devagar com a tocha aí, sei lá. Agora parece que ela está andando um pouco mais rápido. Mas tudo bem. Mas por que teria um negócio aqui, não é verdade? Não faz muito sentido. Tchau. Estou pensando demais. Whatever. Não dá para voltar mesmo. Eu não sei onde eu estou. Mas pelo menos eu ainda estou vivo. O que está acontecendo? Não! Ele é meu marido! Ele é seu marido! É tudo por ele agora, então se descanse. Não por mim mesmo. Eu não consigo sair sem ele. Não se descanse. Você ouviu a lei de marital? Você quer que morrer antes ele? Oh, meu Deus. Ele está e contagionado. Se descanse. Sabe de ele. Escute-se. Agora. Oh, meu Deus. Meu Deus. Que coisa Forcado ali, mano Que loucura Que isso, cara Sacanagem, esses ratos aí Estão cada vez mais Com menos medo da luz Parece uma boa ideia Não tem um graveto Aqui não tem nada Se tivesse trazido graveto Aquela hora, né Será que dá pra voltar? Ah, ela consegue pular ali Vai Ela consegue Não faz porque não quer Que preguiça Poderia forjar aquele negócio De estourar lá É o único caminho também Tem muito pra onde ir E aí, o que eu faço? Um álcool ali Caramba Ah Óbvio Obviamente Adios, muchachos It might be warm Mas, Deus, aquele cheiro... Doct! É, meus caros... Que bom! É! Os ratos também... São amigos, às vezes, né? Nossa... É uma criança? Eita porra, é uma criança... Horrível... É... Praga não tem limites... Eles vão ser executados... Caramba, bicho! Eles não deveriam estar mesmo! Por quê? Por que ele fez isso? Por quê? O seu filho está aqui... Porque ele desobedeu as ordens... Você não quer? Não, não... Nós estávamos a morrer... Isso é suficiente! Obviamente... É uma disciplina... Sem disciplina... Nós não somos melhor que esses ratos! Sem nós... Tumulto... Muito tumulto... Muito tumulto... Porquinhos mortos... Uma hora dessa... Está todo mundo morto... Oita penha... Bateu um... Dogão... Cachorro grande... Cachorro grande... O que eu vou fazer... Para distrair os ratos? Cachorro grande... Que doido... É... De fato... Um pouco complicado... Não sei se eu vou sobreviver aqui... Mas tudo bem... É... De fato... E de fato... Aaaaaaaaaaaa... Bom... Aqui eu acho que não vem não, eu espero Pode ir embora, xô, xô Sai daí Porcaria Cara 5 centímetros Longe da luz Vámonos 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 Estou fazendo testes aqui Pra cá não tem nada, né? Não Tá bom Aonde você vai? Eu to olhando pro outro lado, cara Aí também foi um erro De conversa entre mim E o jogo Uh oh Não é muito interessante não Tá, mas e aí? O que eu vou fazer aí? Tem nada O jogo não me leva a lugar nenhum Eu tenho que ir pra lá É pra lá mesmo que eu tenho que ir É pra lá mesmo Difícil Hiper difícil Tá, beleza São os ratos Os ratos acenderam a tocha O que eu posso fazer? Estão se aprimorando Não é verdade? Não quero gastar Aquele negócio de derreter capacete não Falaram que é muito caro Não vou ficar arriscando esse tipo de item Ah, sacola, perdi uma chance de ouro Ah, sacola, perdi uma chance de ouro Ah, espéria Ah situação Aliás Não é diferente Ah 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 Vá e veja. Maldita. Nada. Eu vou rir pelo meu custo. O que está dentro do meu... Não... É comente. Eu não vou ficar verdade. Eu vou ficar verdade à minha fé. Eu vou ficar verdade à minha fé. Ah, que sacanagem, né, velho? Que sacanagem! Me encurralaram. Tá, beleza. Por que que adianta se tem um monte de rato aqui, seu filho da mãe? Ah, que saco. Tem um maldito gravito aqui, né? Tá bom. Tá bom. Já entendi. Tá bom. Tá bom. Tem algo aqui. Ah, nada. Cara, que sacanagem, velho Ah, minha nossa, viu? Esse jogo é meio estranho, porque... Esquece aquele baú Escolhas de um Gameplay Cara, não é confiável ficar atrás de essa barra, velho Ah, cara Exatamente tenso Ah, não adianta nada Não adianta É, ninguém disse que ia ser fácil Ah, perdi vários itens, mas dane-se, estou vivo Que loucura Que loucura, 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 loucura Não consigo melhorar nada Estamos ok Tanto faz Nada aqui, nada aqui, nada aqui, nada aqui Eu acho que tem alguma coisa errada ali, hein, gente Eu ia falar nada não, mas é um portal Agora o jogo virou ficção científica O cemitério Ai ai, não podemos fazer nada A Inquisição deve ter colocado aqui, parece que ele pivota Ah, clico Ah, muito хорошо O grande Inquisitor não faz coisas por meio Interessante Toma isso, ô troxa Uma lanterna Bom, sabe por onde tinha lanterna, mas enfim Realmente não tinha lanterna, né? Então o que eu tô falando? Mas tudo bem Ai, ai Acho que agora dá pra fazer alguma coisa, hein? Não Faltam vários itens Tudo bem Dê-me um pouco de coínio, pelo menos Não Você deve ter algo Algo worth wire Todo mundo vai ser um trésor Vamos, Amicia Não era pros ratos ter ido pra cima dele? Eu deduzi isso Claramente Deduzi claramente Ai, foi sacanagem do jogo, hein? Vamos, amigo Dê-me um pouco de coínio, pelo menos Não Você deve ter algo Algo worth wire Todo mundo vai ser um trésor Vamos, Amicia Faça algo Vamos Isso vai te ensinar Hehehe A window Perfect Interessante 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 O que são? Magíster O que é o EpisangvWaris? Ah, vamos ver... Perfeito! Se eu posso ser tão bold, sabemos que vem de essas ratas, mas... O que é isso? O que é isso, cara? Ah... Que louco! Quando misturamos com enxofre... Vai explodir tudo? Por que não deixamos nossas unidades usá-lo, hein? Isso poderia... É muito precioso! Cada cristal Episanguis deve ser mantido para o nosso projeto. Especialmente como... Nessa forma, é sido a raça de alguns... como eu diria... acionais... acionais... Acionais para o Bastion. Isso é o suficiente para hoje. Acionais acionais? Imagine que você põe algo em seus braços... Você teria que fazer sua patrulha no seu arco. O cara pergunta muito, né? Tá bom, tá certo ele. Ou não, né? Não sei, depende dos chefes dele. O que é isso? Eu preciso ver isso. Eles foram... Vamos lá, é só um cemitério. É... Só um cemitério cheio de cadáveres. Ah... Mais cemitérios. Muito doido. É só mais um cemitério. Os 11 milhões que tem por aí. O que você está tão cemitério? Vale a pena queimar um foguinho? Vamos lá, né? Ok... Oh, wow! Eu preciso fazer isso aqui? Está funcionando, isso vai salvar a minha vida, eu preciso encontrar mais, lembre-se, o efeito não dura muito Nossa, pão cacetada viu, tem mais bagulho aqui Tem mais agulhos para usar Ai ai, está bom Lá vamos nós Alquimia, alquimia, alquimia para tudo quanto é lado Olha lá, parece que é o exito, vamos lá, não é tão longe O chão já se despeçou, eu preciso encontrar algo para me arrepender Não, 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 não. Matinho xarope, onde você vai? Que sacanagem né mano Tá bom Não Tá fazendo o que? Ah, eu podia ter feito um negócio aqui, acho que eu nem percebi Tudo bem Eu não posso Que lógica é essa? Não Tá louco Ah, cara Vamos dizer que vai dar tudo errado Pra dar tudo certo Ah, vou morrer Não sei o que é para fazer Ah, cara Que bagulho do inferno Não Jugos P заметilo Pera aqui Hattin Não Explodiu o portão? Sei lá Mais um puzzle Que eu tô penando pra resolver É um pouco difícil, né, gente? Pense, Amicia, pense Você pode desenhar esses ratos em qualquer direção Você tem que os cornear Que isso, tá louca? Porra, mano É sacanagem Sacanagem sou eu aqui me matando Sem saber o que fazer Se eu puder entrar lá Eu poderia subir Ah, caceta, viu? Ah, caceta, viu? Não, não! Não, 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 não Odeiros não vão manter eles por muito tempo, eu preciso bloquear eles de vez em vez em vez em vez em vez em vez. Eu acredito que você pode tirar essas ratas em qualquer lado, você tem que ir em vez em vez em vez em vez em vez. Tá difícil, hein? Eu não acredito, mas... Dá pra explodir isso aqui? Ah, mas é o que eu tô tentando fazer. Não, não é isso não. Eles não ficam presos. Dá uma coisa aqui que eu tô perdendo. Porra. Não, não é isso não. Não, não é isso não. Não faz nenhum sentido isso aqui. Eu acho que eu não vou conseguir sair daqui nunca, mas tem muito rato, o que eu vou fazer ali? Sabe? Não dá. Não tem lógica. Hum, peraí. 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 Não tô, mas chegou. Muito discreta. Certo, agora apenas um pouco mais. Por pouco eu não fiquei preso eternamente. Você está chegando. Ai ai. Olha o negócio dos caras aqui. Os caras devem estar à espreita ai. Nada. Algo nada bom. O seu livro realmente existe, Lucas. Bem complexo. Nossa. Que doido. Pesadinho. Eu não acredito. Eles usaram os ratos contra os mortos. Eu não acredito. 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 Isso funcionou. O tamanho do cara, velho. Deixe ele pôr no ar. Eles acabam do outro lado. Nós não podemos passar por lá. Porque ele pôr. e tem muita coisa pronta. Que é uma das coisas. Você está feliz que você ainda pode escrever algo. Tá, pedrinha. Primeiro. Os ratos não virão aqui por causa da luz. O que é isso? Não, eu vou morrer. Demorou muito. Ele foi mais rápido. Ele foi mais rápido que eu. Vamos recarregar este celular. A bateria já está indo embora. Mas não se preocupe. Diga o outro. O que? Ei, não parou de chugá-lo no ar. Eles todos acabam do outro lado. Não podemos controlar eles mais porque... Vamos lá. Bem, você é feliz que ainda pode se lembrar algo. O que? O que? Não! Sim! Não deve ter algum item de lá, mas não vou ficar lá não. Sou trouxa. Não tão trouxa. Passando-o de um bloco para o próximo, até o Grande Inquisitor. Não haverá ninguém. Calma-se! Stopa de chorar! Não quero ouvir outra peça! Nada! É uma dessas cartas de alquimista. Deve haver algo útil nela. Ompum! Não vou jogar um negócio ali. Tem que esperar todos os ratos irem. Colocando-o de um perro normal para o próximo e прямо para o Grande Inquisitor. Não haverá ninguém. Calma-se! O que é isso? Não quero ouvir outra peça! Nada! O que foi isso? O que foi isso? Nada... Eu preciso calma... Se dane eu fiz errado, mas não vou perder tempo não, é só curiosidade mesmo. Vamos jogar no chão então, bem no meio. Ai que droga viu. O capítulo está bem longo, a compensação do oitavo que foi mínimo. Doze minutos. Eu fui mais rápido. Ai ai. Tanta coisa útil, só que não. Posso pegar nada? Miseria. Ah cara, não é para atravessar o rio ali. Será que é por aqui mesmo? Não, né? Eu não acredito nisso. Vou pegar esse item aqui do lado. Maravilha. Lá vou eu morrer. Ah mano, é muito lixo cara. Por que adianta eu ir para pegar três itens que eu já tenho? É muita sacanagem nesse jogo também viu. Não há ninguém. Não há ninguém. Calma. 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 Oh, yeah! Oh, yeah! Finalmente, um save point. Eu... eu não sei. Não! O que? Oh, não! Não pegue isso! Oh, isso é um sonho. Vamos lá. Fique bravo. O Universo tem que estar perto. O Senhor está vindo! O Monsenhor Vitalis está vindo! O Monsenhor Vitalis está vindo! O Monsenhor Vitalis... O Monsenhor Vitalis que matou o meu pai trabalha para você. O seu sangue está nas mãos também. Ai, ai, ai... Não vai ser nada fácil isso aqui. Ou vai, não sei. Só teria resposta após os acontecimentos. Não. O que é isso? Vai ter que ir e ver. Eu acho que eles não vêm até aqui não, vem. Ele está vindo, 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 ou não, não vem nada. Ai, 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 lá vamos nós. É, final das contas sem querer eu acertei. Ai, ai, ai. Por favor, veja. Nada. É um Zé mesmo. Esse povo é muito bom. É, você não está errado não, meu querido. Ei, você aí! Eu vou bater algumas manas em você! Vai não. Ai ai. Não! Vamos lá, mostre-se! Utilizar os recursos... Oh, droga! Isso aí vai pra casa... Não tem uso. Eles estão mortos. Uh, rapaz! Quase! Eu posso fazer o cara pegar fogo? Não acho uma boa ideia, não. Deixa eu parar lá. Tudo isso porque eu quero ver aqui os itens ali do lado. Tudo isso por causa de três itens que eu não vou nem conseguir encostar a mão, você vai ver. É, é bom testar o cenário, né? É bom testar o cenário, né? É bom testar o cenário, né? Eu preciso ver... Eu preciso ir para ver. Oh, droga. Esses guardas, viu? Mataram um de cada vez O que? Acho que eles não vão passar ali não Que droga Que raiva dessa parte Ficando muito nervoso Usei o vaso à toa Porra, mano Desgraça! Caraca, que parte longa, bicho Uma hora e quinze já, quase Porra, mano, morri tanto também Aleluia Nossa Que parte longa, morriquenzer Mas foi engraçado Muitos ratos Muitas luzes Muitas mortes por tabela Atraindo os ratinhos para cima dos caras Faz parte do jogo, não é? Vamos ver como nos sairemos neste gameplay Porém, não agora Só na parte dez Muito bem Não sei Vamos descobrir Parte dez Este foi o gameplay número nove Caros e caras Um grande abraço E até mais Falou! Ficou!